A quarta reunião extraordinária da CCJ em 2014 discutiu e votou quatro projetos. Um deles, de autoria do Poder Executivo, concede o índice geral de 6,28% nas tabelas de vencimento básico ou de subsídios nas carreiras estatutárias, civis e militares do Paraná. Com parecer favorável do relator e nenhum voto contrário, o projeto segue a plenário. Nós fizemos uma emenda modificativa na mensagem, apenas na correção de grafia e também no disciplinamento dos índices e dos artigos, parágrafos, que estavam incorretos na lei. O nosso parecer é favorável, senhor presidente. Também foram aprovados o projeto do Tribunal de Contas, que reajusta o vencimento básico dos servidores do Ministério Público do Paraná e a proposta que dispõe sobre os valores dos vencimentos básicos e gratificações dos servidores ativos e inativos do quadro efetivo do Tribunal de Contas. Em breve síntese, o objetivo é reajustar, conforme especifica, os valores dos vencimentos básicos dos servidores ativos e inativos do quadro efetivo e a remuneração dos cargos em comissão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A competência está correta e, no que se refere ao impacto financeiro, observa-se que o projeto de lei não viola a Lei Complementar 101-2000, que exige que o projeto que acarrete aumento da despesa estatal seja acompanhado de estimativa de impacto orçamentário financeiro. E, para dar cumprimento à referida legislação, o Tribunal de Contas anexou ao projeto declaração de que o aumento das despesas apresenta adequação orçamentária e financeira para a LOA 2014, compatibilidade com o Plano Plurianual 2012-2015 e com as leis diretrizes orçamentárias. Nosso parecer favorável, senhor presidente. E o projeto da Comissão Executiva, que concede reajuste geral às remunerações, proventos e pensões dos servidores efetivos da Assembleia Legislativa, também recebeu parecer favorável e segue para a votação em plenário.